Compre já, camisa, compre já, caneca, compre já, mousepad, compre já, almofada, várias formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo, clique já, clique na descrição, compre já, vaga, mundo, tadadão, 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 bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso LixoCraft, se você não deixa o seu joinha, já deixa aí, se perdão, precisa dar certo na descrição, tem a playlist, não é isso aí, Cris? É, isso aí, Crisão, tem muita coisa, muita coisa secreta, é? Secreto, não sei, que vagabundo, cadê nossas ovelhas, sumiram tudo, Cris? Roubaram, o Lobo Mau veio aqui, comeu as ovelhas tudo já, veio e comeu, o Lobo Mau, tadinha delas, não gostava tanto delas, Cris, também, morreu e faleceu, Cris matou, eu não, Quem mata animais aqui é você, já, eu não sabia que você ia falar isso, você é o assassino de animais, o assassinozinho, é, ué, você é o que? O assassinozinho, o assassinozinho, o vagabundozinho, pô, velho, eu fiquei tão triste aquele dia, Cris, eu fui ver aquele vídeo depois, lá na hora da edição, velho, com a Shurei, velho, sem brincadeira, Nossa Senhora, revelando, segredos, segredos da edição, é, ok, Cris, vamos mostrar o que a gente fez com as nossas ovelhinhas, vamos, ok, então, sai daqui, vocês não vão, vocês vão ficar aqui por enquanto, Sabe o que você tá me lembrando, Cris? Hã? Um canal, do Panamá, ó, fecha e entra água, sabe, as ovelhas entram, olha só, olha só, o que que é esse buraco, Cris? Buracão? Cheio de ovelhas, que teca é esse, que teca é feio, nós construímos isso, é um apartamento, isso aqui? Isso aqui é um apartamento de ovelhas tão esperado, só que não, olha lá, não, ok, Pra onde que eu vou, já me perdi, abre aí, Cris, abri, ok, não vem nenhuma ovelha, vocês ficam aí, seus vagabundos, vamos mostrar aqui primeiro, Cris, como é que ficou o nosso apartamento de ovelha, ainda não tá pronto, porque a gente tem que esperar os moradores chegarem, né? Sim, e agora, ó, cada andar desse aqui vai ser um apartamento pra uma ovelha, ovelha chique? Ovelha chique, né, tem até apartamento e tudo, olha aí, vai ter privado em cada apartamento que a gente vai colocar depois, energia elétrica, cama, pra as ovelhas dormir, vai ser quem, hum, vai ser E agora, como é que nós vamos fazer pra colocar os negócios lá? Agora que vem a parte mais complicada Porque as ovelhas não vão sozinhas pra lá, né? Porque as ovelhas não vão sozinhas, então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar uma agulha ali, pra fazer um elevador Aí você vai lá pra baixo, ó, vamos ficar olhando a água desse, ó, deu um zoom aqui Ó, a hora que a água chegar lá embaixo, ela vai fazer tipo um lençol Aí você vai poder pular e não vai tomar dano, quer ver? Ah lá, ó, fez um lençol Agora pula lá, Cris Eu vou ter que pular Sim, você vai ficar lá embaixo Não Você vai ser o construtor de coisa, eu vou ser o empurrador de ovelha É perigoso, Jean De nada Muito perigoso, acho que eu vou morrer Vai lá, Cris Agora lá, hein O que você tá fazendo, vagabundo? Vai lá Você tá me matando? Eu tô Não Viu? Nossa O Cris caiu e não morreu, então as ovelhas também não vão morrer Pode mandar a primeira, então Aí, ó Vou mandar a primeira ovelha Que cor que você quer, Cris? Manda Manda uma Uma rosa Beleza, vermelha, então É que tá a primeira aqui na entrada Vai sair da frente, ô ovelha maluca Nossa senhora Vai, ovelha Vai, ovelha Vai, a primeira que for, foi Tá indo Foi Primeiro morador Ok Vamos estudar aqui Ok Ó, o Cris fazendo lá O primeiro andarzinho pra ovelha Ó Nossa, que complicado Ai, tá chegando outra Rápido, Cris Como assim? Rápido? O que, mano? Aí, pronto Pode mandar outra Pode mandar? Outra quase foi sozinha já Essas atrevidas Vamos por vez Olha lá, agora ninguém quer ir Olha lá, tá indo uma Vai sozinha Essa aqui quer ir Essa aqui falou Vou jogar o que eu vou morar Ok Tá indo outra, Cris Eu não posso coxar isso aqui? Ok Deu certo aí A primeira ovelha? Aparentemente Tá dando tudo certo, né? Era bom conferir lá, hein? Já não quer conferir? Eu vou ir lá, então Só pra ver se tá Só pra ver se ele tá caindo certinho Lá, né? Que vai que Já morreu Só que a gente tá afogando as ovelhas aqui Não sabe Sim Porque a gente não fez teste Nem nada Porque Sabe como é? Oi, já Oi Olha, tá bom, hein? Olha lá A primeira ovelha já tá aqui no cantinho A segunda também tem que tá A segunda Calma aí Que eu passei direto no biela A segunda também tá A terceira também Olha a terceira ovelha Não, 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 não Você não vai morar aí, não, Cris? Não Ok, agora espera aí uma eternidade Até chegar lá em cima Duas horas mais tarde Duas horas mais tarde Pô, mas vai ficar muito inédito isso aqui, Cris Não? Caraca, que ideia Que maluca que a gente teve Pera aí Puta que pariu Pô, o que que é uma casa moderna Sem um apartamento moderno de ovelhas, né? É, não é nada Não é nada Olha, esse negócio de complexo de apartamentos Vai dar muita história ainda, hein? Pô, vai dar A gente vai poder replicar isso aqui depois Pra fazer tipo aquele MRV, sabe? Pelo país inteiro Caraca Chegando a segunda moradora aí Opa, terceira Isso, terceira Eu não sei contar Pô, eu sou burro Eu sei Olha lá Eu sei que é otário Não, você não é burro Acontece Eu sei Pronto Ó, mais uma Ok, eu acho que agora vai ser uma laranja, hein? Ok, mais uma ainda Olha isso Caraca, que foda Cris, eu nem acredito, velho É não? Só que tem um problema, eu acho, viu? Não, por enquanto não vamos falar em problema Vamos continuar Beleza Qualquer coisa, a hora que for chegando aqui pra cima A gente faz tipo uns apartamentos duplos Ok Família, sabe? Ok, foi Mande a quinta A quinta é uma laranja Vai Desça, maluca Pô, ela não quer descer, Cris Ovelha Porque se passou Caiu alguma coisa aqui Siga um bloco Ovelha Ela passou direto Sua ovelha Tem uma fugitiva, Cris Tem uma fugitiva Não, volta Volta Quem te deu permissão Pra você fugir Eu, eu Entra 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 Não, não foge Pô, Cris Ela tá fugindo, Cris Ah, laranja Essa aqui morre, então Vai Teve um acidente de Coisa, Cris De mudança, sabe? Ué E faleceu Ó, tá indo É pra você aí, maluca Vai Fiz um negócio aqui Pra impedir esse acidente De acontecer novamente, Cris Cadê? Tá indo Foi Chegando Caraca, velho Que foda Que vai ficar isso aqui, Cris Morreu aquela lá? Morreu, ué Você matou uma Não, foi sem querer Já assassinou Pode mandar Sexta Aí, ó Chegou Chegou O resto Mortais Dela, Cris Tá indo É uma rosinha Caraca Pô, a água Tá até mudando de cor Parece Ok Que bonito Já pode Empurrando a próxima Aí Que até eu terminar Aqui Assim a gente já agiliza Elas meio que vão sozinhas Elas escolhem Pode ir, próxima Chegando Aí Caraca, algo Tá mó bonito Olhando aqui de cima Tem uma sombra mó bizarra Olha, pode Mó de mandar a próxima Ok Bom que elas escolhem Elas tão Tão dando muito trabalho Elas vão Trabalho São as últimas São as últimas Que não teve oportunidade De escolher onde vai morar Sabe Eu falo Não quero morar aí Não quero morar aí Aí ela não vai querer ir A gente vai ter que matar elas Pode mandar a próxima Vai ser tipo acidente de trabalho também Olha lá Tá indo outra aqui Vai Vai, vai Então Eu não tô fazendo o fundo dele, tá Como assim o fundo Ah não, o fundo depois a gente faz É, depois a gente faz por último Sim Aqui, já tô mandando outra, hein Calma Ah, eu não posso mandar a senhora Vai morrer de quieto, coitada Mas já entrou aí Pode vir Tá indo Tem outra aqui também já na fila Calma Uma por vez Por favor Uma por vez Não furei a fila Esperem suas amigas Tem apartamento para todas Tem apartamento para todas Ou quase todas Ou quase todas Manda Foi mais uma Vem cá Quem que vem Quem que vem Amarela Rosa Rosa, branca Quem quer morar aqui agora Tem uma empurrando Calma Não precisa empurrar Pode mandar Ok Tá indo mais uma rosa aí Essa aqui é atrevida Ela passou na frente de todo mundo Ele demorou a fila E tem uma vermelha aqui Que tá querendo me empurrar Eu não vou morar lá Eu não vou poder empurrar você Ela quer morar com você lá Não Que ideia é essa Vai lá Pode ir agora Pode empurrar mais uma Pode vir Ok Mais uma Opa, calma Uma por vez Gente Vocês tem que ter respeito Calma Ai meu Deus Nossa, vai cair outra Cris, caiu outra Estão empurrando Cris, eu tô quase caindo Morreu 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 uma Viu Viu O que acontece Vocês vão morrer se fizer isso Fica com calma Vai Ai, tá indo duas agora Cris Ixi Pode ser um casal Foda, vai Não, não foi não Ele só fez o que foi Mas não foi Calma Se você cair Tá me empurrando De novo Pode empurrar Seus malucos Não, não empurra não Pode vir Ele tá indo Caraca Que foda Ok, vamos lá Você vermelha Só vê isso Você tava querendo ir Quase me mandou lá pra baixo Agora vai você Pode vir Tá indo Ó, já tá quase chegando aqui Ó Vamos lá Quem quer ir agora? Ninguém quer ir? Opa, tem uma querendo ir aqui Vai, abre espaço Ah, não quer ir não Mano a próxima Ok, próxima indo Banda ovelha Não manda dúvidas Banda ovelhas Deixa eu ver Tem faltando Um, dois Um, dois, três Cinco apartamentos E tem Sete ovelhas Ó, ovelha tá me convidando Pra morar aqui Eu não quero Ai Ai Por que você olhou lá e não quis ir, ovelha? Vamos começar a fazer umas duplas agora, Cris? Porque não tinha água Ah, falou Não, ainda não, já Ainda não? Pode mandar Acho que agora eles não morrem mais, não Ó, tá indo uma vermelha Não tá, não Por que você desviou? Tá, ovelha Não Então vai, amarela Vou tentar empurrar mais uma, Cris Porque essa tem que ser casal Agora já comecei Demorou muito pra avisar É? Agora pode mandar de duas em duas aí, se quiser Vamos lá, ovelha Deixa eu até abrir o caminho aqui Porque agora Eu acho que não tem muito problema cair mais de uma Vamos lá, ovelha Vamos lá, eu falei que a hora que fosse chegando no final ia ficar difícil Vamos mandar duas? Vamos mandar Vamos tentar, né? Vamos lá, ovelha Vamos, ovelhinha Vamos, ovelhinha Vamos, ovelhinha É, só tem mais Esse apartamento Mais dois Ou três Não, tem bastante ainda Pronto, mandei duas Pode fechar aí Tem uns cinco apartamentos ainda, eu acho Tô com outra aqui Manda Mandando Vai mandar duas? Vou mandar duas também Em cima moram os casais, né? Quem tá solteiro mora mais pra baixo Ok Tem três ovelhas Em quantos apartamentos? E dois apartamentos Ok Ok, então vamos lá Vamos lá, ovelhinha Bonitinha Morar na sua casinha Agora acho que é É Vai mandar duas ou uma? Vou mandar duas Porque o último andar vai ser complicado Colocar duas nele Ok Pode fechar Agora eu vou pegar a última Vamos lá, ovelhinha Falta só você Nem acredito que vocês Tem casinha Bonitinho Caraca, depois eu quero ver Como é que vai ser essa casa Ó, prepara pra fechar aí, Cris Fechei Ai Não, não, isso não Isso não Mas tem que tirar água agora Você tem O que que você fez, vagabundo? Você tem que tirar água Ah, é Vai lá tirar água, Cris Eu tô com um bode aqui Cheio d'água Só tampa, só tampa Só tampa Ai, meu Deus Bota um bloco lá onde que ela tá Em cima Tem um buraco no teto Não tô conseguindo chegar lá Vai, Cris Eu confio em você Pronto Ok, ufa Vamos lá Posso quebrar ele? Não, tem que colocar em cima Dentro do buraco Dentro do buraco, pô Sei lá, achei que você tinha colocado dentro do buraco Vem Vem cá, Cris Sai daí Vai, vagabundo Ah, então fica aí dentro Não Eu vou pagar a faixa Você não quer sair, pô Eu tô tentando arrumar aqui O negócio Agora você vai ficar aí dentro com a ovelha Olha a casinha do Cris Olha o vagabundo Não Por que você saiu? Não Vamos lá ver como é que ficou Olha isso, velho Ok, vagabundo Ok, vagabundo